Fala galera, muito bom dia, boa tarde, muito obrigado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos conversando pelo canal, mais um vídeo sobre o PUBG Mobile, e hoje galera, um vídeo que a gente recebeu um presente da empresa AEMOS, e eu vou mostrar para vocês o que vem dentro dessa caixinha, tá galera, isso aqui ajuda muito para você que está jogando PUBG Mobile, está com dificuldade de jogar com 4 dedos e até segurar o celular e tudo mais, e eu vou mostrar para vocês o que vem aqui dentro, e o link vai estar aí na descrição se você tiver interesse de assistir. Então eu quero agradecer de antemão a empresa AEMOS que eu vou ter enviado para mim, e vamos lá galera, vamos abrir aqui logo a caixinha para a gente ver, tá, a caixinha vem assim, beleza, está escrito aqui, K01 deve ser o modelo, né, então temos duas coisas na caixinha, tá galera, eu vou estar testando no iPhone X, tá galera, mas aqui ó, ele tem as especificações, tá, ele vai de 4.5 até 6 polegadas, então se o celular tiver de 4.5 até 6 polegadas, você vai poder usar, beleza, então vamos colocar a caixinha aqui de lado, você pode estar guardando depois também que você usar, você pode estar guardando aí os acessórios, né, para você não deixar, e vamos lá, o que é isso aqui galera, a gente vai perguntar o que é isso, isso é um suporte para você segurar o celular, tá galera, ó, você abre ele dessa maneira, o outro também da mesma maneira, é bem simples de montar, e você depois que abrir ele, você vai encaixar as peças assim, tá, vai ficar encaixado assim, você vem aqui, encaixa o seu telefone aqui por cima, tá, e pronto, ó, pode segurar aqui, para você jogar, jogar, isso aqui é uma maravilha, mano, para jogar é uma beleza, né, galera, ó, tem que com a pegada muito boa, tá, e tem o espaço aqui para você estar colocando o fone de ouvido, o cabo que você queira, não sei se vocês jogam carregando ou não, mas tá aí, e aqui galera, a gente tem os famosos, né, os famosos que muita gente está usando aí para jogar o PUBG, que os famosos L1R1, tá galera aí, acabamento muito top aqui, você pode ver que ele está, querido, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, está emborrachado aqui, tá, para não estar estragando o telefone e tudo mais, então, é um, acabamento bem feito, tá, você encaixa ali no seu telefone, depois daqui atrás, é o contrário, é o contrário, tudo bem, ó, se encaixa aqui no telefone, depois vem cá e puxa essa travinha para baixo para poder ficar preso, e ele não vai mexer mais, tá, aí, é só você estar clicando e conseguir jogar aí o seu jogo, né, mano, então, vou colocar aqui os dois para vocês verem dois, tá, o da mira do tiro, ou se você pode configurar os botões, você pode colocar o botão no dia que você quiser, mas, por exemplo, no iPhone X, ficaria assim, tá, olha só, mano, a pegada top, aqui ficaria a pegada top para você conseguir jogar, você pode estar customizando o vood do jeito que você quiser, você pode colocar o botão de pular, ou de mirar, ou de atirar, não importa, qualquer botão que você quiser no PUBG, e você pode estar usando as manetes aqui em cima para jogar, enquanto você segura aqui com o controle, e joga tudo isso em um kit só, tá, galera, então, tá aqui, é um kit só bem simples, ó, eu tô testando no iPhone X, vocês podem ver aí, ó, iPhone X, bem simples de segurar, tá, galera, o celular, a pegada fica bem boa também, os botões aqui, nossa, é outro nível, né, é outro nível, jogado assim, é outro nível, então, tá aí, galera, muito obrigado por vocês terem participado do vídeo, eu vou deixar o link na descrição, os botões são muito bons, eu já fiz live jogando com eles, tá, galera, então, se você quiser ver, é, jogabilidade, gameplay, tá no canal aí, se você não está esquecendo, se inscreve no canal, não esquece de curtir o vídeo, tá, e compartilhar com seus amigos para eles poderem ver, beleza, galera, vou deixar o link na descrição, ó, 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 que show, ó, que show, galera, top demais, muito top, mano, muito obrigado, eu vou ficando com o vídeo por aqui, e é nóis, tchau!